Sabemos que no mundo de hoje há muitos profissionais frustrados, às vezes, por não escolher o curso certo. Com certeza, não é o caso deste excelente profissional que despertou a atenção total de todo mundo. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal? Deixou seu joinha? Agora confira comigo, a mãe viu o que este médico estava fazendo com suas filhas. Quando esta mãe e suas três filhas foram ao hospital infantil local, elas nunca esperaram receber tratamento especial. Nesta ocasião, em particular, foi exatamente isso que elas receberam. Na verdade, um médico deu às três meninas uma experiência hospitalar que jamais irão se esquecer. É raramente divertido quando você tem que ir ao hospital, especialmente sendo uma criança. Os hospitais podem ser lugares bastante assustadores para muitos e a maioria das pessoas evitaria se lhes fosse dada a escolha. No entanto, é uma parte inevitável da vida. Em agosto de 2017, por exemplo, uma mãe levou sua filha Alton para um pronto-socorro em Jacksonville, Flórida. Elas chegaram ao hospital infantil de Rolfson e Alton foi logo verificada. Na verdade, descobriu-se que ela estava com a garganta inflamada. A menina poderia ter tido um dia ruim por acabar no hospital, mas não há dúvida de que ela teve sorte quando se tratou de seu médico. De fato, o Dr. Shima Matthew é um médico com uma diferença e milhões de pessoas chegariam a esse acordo. Primeiro, ele ligou um pouco de música e então começou a tocar um groove ali mesmo. Então, Alton e suas irmãs Winter e Kristalyn começaram a copiar seus próximos movimentos. E todas as três garotas mostraram seus melhores movimentos de dança. Assim, o Dr. Matthew conseguiu transformar sua vida hospitalar em uma experiência positiva cheia de risadas. A mãe das crianças postou posteriormente o vídeo de suas filhas dançando com o médico nas mídias sociais, onde se mostrou naturalmente popular. Em pouco tempo, na verdade, o vídeo engraçado viralizou na mídia social, acumulando um grande número de visualizações. Aparentemente, as pessoas foram tocadas pela atitude alegre e disposição do Dr. Matthew para alegrar o dia das meninas. E então, a apresentadora Ellen DeGeneres se deparou com a história e não pôde deixar de comentá-la. Ela até compartilhou o vídeo com seus milhões de seguidores online. Ela acrescentou a legenda. A irmã delas estava doente, então esse médico os animou com uma dança. Eu amo isto. E ela, certamente, não era a única que amava o clipe também. No fundo do vídeo, hilário. A mãe das garotas pode ser ouvida rindo. Claramente, uma fã dos esforços do médico para animar as garotas. Além disso, o noticiário local Action News Jax amou tanto o vídeo que enviou um repórter ao hospital para encontrar o Dr. Matthew junto com as três irmãs. E eles quase fizeram uma sequência para um suposto segundo vídeo. No noticiário, o médico despreocupado é visto usando seu uniforme enquanto está sentado em um quarto de hospital acompanhado pelas três irmãs. Desta vez, eles não estavam dançando, mas cantando. Bem, Dr. Matthew estava cantando e suas três pequenas fãs estavam sorrindo. O médico, então, continuou a brincar com as três meninas, que claramente o acharam hilário. De fato, ele provou ao repórter que o vídeo não era de improviso e que ele é sempre uma pessoa otimista. O repórter chegou a descrever o Dr. Matthew como remédio na forma de riso, especialmente quando se tratava de crianças. Não há dúvida de que ele tem um jeito de fazer as crianças rirem, o que é especialmente importante quando estão doentes no hospital e provavelmente precisam se animar. Infelizmente, para o médico, a visita de cada paciente não é tão alegre quanto a de Alton. Ele disse em entrevista que ele teve a experiência traumática de perder alguns de seus jovens pacientes, mas isso nunca o impede de querer voltar ao trabalho. Ele disse ao repórter, É certamente verdade que profissionais da área médica como o Dr. Matthew fazem os pacientes se sentirem mais à vontade. De fato, o Dr. Michael Darden, de Maryland, prova que ter uma boa maneira é fundamental. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo o que rola aqui no Uma Curiosidade. Muito obrigado e até a próxima!